Olá você, meu caro você, minha cara, vamos de volta para mais um dos nossos blocos a respeito da história do desenvolvimento do Estado do Ceará e agora apontando e agora levantando alguns dos grandes fatores relevantes que nós vamos considerar na base desse desenvolvimento do Estado, da história do Ceará enquanto Estado e prioritariamente enquanto esse período de desenvolvimento durante a República. Vale a gente lembrar que o período de proclamação da República no Brasil vai acontecer dentro do período de 15 de novembro de 1889, nos permitindo pensar, sobretudo, alguns destes respectivos momentos que irão marcar alguns fatores e alguns episódios relevantes nestas primeiras respectivas décadas do século XX. Nós temos apenas nesse período entre o processo de transição da República Velha para o início da Era Vargas para destacar prioritariamente algumas condições climáticas e que agravaram-se através da estiagem em três grandes momentos distintos desse período até os anos 40 e 50. Então nós temos que enfatizar o que foi a relação com a gravidade da estiagem e a questão da seca, a questão da indústria da seca, que tem início a partir dos anos finais do Império e os anos da República e que vão ter e tomar preocupações com questões relativas à estiagem. Somente nas primeiras décadas do século XX, por exemplo, nós podemos apontar três grandes episódios que marcaram distintamente a questão da seca no interior do Sertão do Ceará, que foi a seca de 1915, a seca de 1933 e 32 e a seca de 1943. Em uma ocasião, você deve se recordar, que eu até mesmo cheguei a mencionar, que a seca mais ou menos atinge, mais ou menos ocorreu em um período de 10 em 10 anos. Tivemos uma primeira seca em 1777, quase final do século XVIII, a seca dos três setes. Tivemos uma nova seca no período de 100 anos, a seca dos dois setes em 1877, final do século XIX. E já nos primeiros anos do século XX, nós tivemos alguns fatores marcantes, com a seca de 1915, 32 e 43. Na realidade, elas estabeleceram um grande período marcado e associado por um processo de grande dispersão de trabalhadores e de grandes flagelados da seca. populações inteiras que sofreram com a questão da estiagem e procuravam, na perspectiva da imigração, uma alternativa de vida do que as dificuldades do sertão, do interior do sertão nordestino. Então, nós podemos considerar que acabaria resultando esse processo numa verdadeira diáspora cearense, tá? Isso se refere a uma expressão, ela, desde a Bíblia, acaba se referindo a uma espécie de dispersão da população, seja ela sofrendo por questões intencionais ou de perseguições intencionais, ou sob circunstâncias extremas, como é a situação climática, ou mesmo as adversidades das condições da estiagem ou mesmo da seca. Então, a diáspora, ela se refere já em uma condição que se atribui uma verdadeira dispersão dessa população do sertão, que acaba tendo como saída uma busca por alternativas de concentração nos grandes centros. A seca de 1915, ela já foi até bastante caracterizada, em larga medida, pela criação dos chamados currais do governo, ou os chamados campos de concentração. Isso quer dizer que, em larga medida, já a partir dos anos de 1915, passou a se ter uma preocupação de políticas voltadas a essa população. Políticas que, imediatamente, poderiam ser mais repressivas e punitivas, que vão concentrar essa população em espaços, resultando no que nós vamos conhecer em políticas, ou mesmo em espaços, de chamados currais do governo. São chamados de currais do governo esses espaços destinados às forças de segurança controlarem ou mesmo impedirem essa população de se concentrarem nas grandes cidades, nos grandes centros, impedindo essa leva, sobretudo, de flagelados, de grupos afetados diretamente pela questão da estiagem e da seca. Tanto é que a literatura, em muitos casos, acaba se referindo a condições de estiagem e de seca que atingem diretamente essa população, também como verdadeiros campos de concentração, onde a população foi impedida de ocupar esses espaços, dado esse grande volume, ou essa grande dispersão, dessa população num verdadeiro êxodo, que acabou sendo o resultado dessas imediatas políticas. Não é à toa que as primeiras secas que ocorreriam em 1877 e 1777, a de 1877 teria sido, em especial, bastante importante pelos verdadeiros soldados, pelos verdadeiros trabalhadores das regiões da borracha, os futuros soldados da borracha, que acabariam sendo o resultado dessa última expressiva fase de estiagem em 1943. Até foi dentro desse verdadeiro êxodo, essa verdadeira saída de trabalhadores da região do Nordeste, em especial, muitos, parcela, muitas partes da população cearense, que acabaram resultando, em 1943, nos soldados da borracha. Essa política, na realidade, acabaria sendo o resultado de uma exportação de trabalhadores, que acabariam sendo parte do suprimento da iniciativa compulsória do governo brasileiro de suprir a extração e a produção da matéria-prima do seringais, com o objetivo de abastecer a região e abastecer as regiões de ampla necessidade de borracha em plena Segunda Guerra Mundial. Em 1915, os primeiros grandes campos de concentração. Em 1943, os soldados da borracha, que seriam até resultado dessa iniciativa forçada de capitulação de mão de obra para as regiões de produção de seringais. Tanto que acabaria, né, um objetivo do governo, em plena Era Vargas, de cooptar esses trabalhadores nesses campos de concentração através do CEMTA, o Serviço Especial, Serviço Especial de Mobilização de Trabalhadores da Amazônia. Esse sistema que acabaria mobilizando grupos, que acabaria cooptando parcela da população, para suprir as necessidades de trabalhadores na Amazônia. Ela foi uma autarquia especial do governo, do Estado brasileiro, que teve como função, nesse momento, abastecer essas regiões produtoras e de grande necessidade de matéria-prima da borracha. Então, em grande parte, isso foi um resultado de circunstâncias específicas, resultantes principalmente da questão da seca, que levaria a uma dispersão, ou mesmo um êxodo, de grande parcela dessa população para a Amazônia. Tanto é importante essa gravidade já descrita nos anos de 1915, que ela inspiraria até a própria escritora Raquel de Queiroz, na sua obra é o 15, que acabaria descrevendo, além de 1915 e 1932, as dificuldades do governo em lidar com a questão da estiagem nesse período da década de 30. Na realidade, o 15 se refere à primeira obra da literatura que vai passar a tratar a questão da seca, por Raquel de Queiroz, e os problemas e desafios enfrentados na década de 30, quando a estiagem levaria o governo estadual a tratar políticas específicas de refúgio para esses flagelados. Em muitos casos, já recriando ou reutilizando esses currais de governo, ou esses campos de concentração, e que acabariam, em grande medida, gerando uma instabilidade social e política, resultando na ocupação de espaços ou de antigos latifúndios, muitos destes coordenados ou mesmo liderados por figuras e personalidades religiosas. Então, são três grandes fatores relevantes que penso ser importante dentro desses primeiros anos, primeiras décadas do processo de proclamação da República a se pensar dentro dessa conjuntura da verdadeira diáspora e do êxodo da população cearense quanto às dificuldades do interior do sertão. Alguns números até chamam a atenção e algumas ocasiões vocês vão perceber que alguns materiais trazem alguns números de quase 300 mil pessoas afetadas ou mesmo vítimas dessa questão da estiagem e eu penso que os primeiros anos do século XX talvez façam bastante sentido concentrar todos esses grandes números de populações afetadas e de número de grupos afetados diretamente pela questão dos flagelos, da questão de grupos flagelados pela seca, o que talvez explicasse um número de mais ou menos dos 300 mil vítimas da seca de 1915, da seca de 1932 e dessa seca de 1943 que resultou novamente num abastecimento ou mesmo numa região abastecida pelo interesse na produção ou mesmo na organização de trabalhadores para as regiões da Amazônia. Só dentro deste processo foram mais de 30 mil cearenses em estado ou em sistema de trabalho compulsório cooptados com o objetivo de abastecer a Segunda Guerra Mundial em pleno acordo de abastecimento de regiões detentoras de demanda pela questão da borracha. Então, em grande medida, essa propaganda de política governamental de movimentos migratórios acabaria resultando no abastecimento dos exércitos aliados pelos verdadeiros soldados da borracha. O que explica, em grande parte, esses primeiros elementos que acabariam resultando aqui nessas políticas repressoras ou políticas de repressão contra populações que se concentravam nos grandes centros. Além disso, nós podemos também citar como grande influência desse período, logo subsequente à República das Oligarquias e já dentro do contexto da Era Vargas, das consequências legadas pelos próprios movimentos de Padre Cícero e dos movimentos de concentração de fiéis e grupos sob o comando ou a liderança do Beato Zé Lourenço. de Padre Cícero a Zé Lourenço até o Padre Ibiapina, nós também podemos citar alguns grandes movimentos sociais que tiveram como origem a própria herança do cearense de nascimento que foi a região de Quixeramobim com a figura de Antônio Conselheiro. Nessa tela que eu vou projetar para vocês, vocês vão poder observar, você vai poder pelo menos observar e analisar com um pouquinho mais de consistência alguns desses grandes movimentos sociais no campo que diretamente tiveram relações com questões religiosas, muito embora não sejam especificamente movimentos que se concentraram ou mesmo estiveram localizados no Ceará, eles são importantes pelas suas próprias relações com o estado do Ceará e muitas origens que muitas vezes convergiam para a própria região do sertão nordestino e que vão se expressar com esses movimentos aqui precisamente no campo. Eu quero que você observe que movimentos sociais eles são resultado principalmente de uma expansão da população a qual em especial no século XX ele foi resultado da primeira chegada da primeira grande leva de imigrantes estrangeiros que aqui se localizaram e muito se deu a importância de libaneses e de europeus que aqui também transformaram-se em grandes homens de negócio mas de uma situação que atingiu esse crescimento demográfico que teve um retrocesso entre as décadas de 10, 20 e 30 a população para nós termos uma ideia ela chegou a diminuir ela chegou a ter uma condição de retrocesso exatamente como consequência destas respectivas e consecutivas fases de estiagem então isso é de se observar dado as condições que se impuseram as questões relativas à seca então houve uma diminuição de população em termos observados aqui nesses primeiros anos da república mesmo muito apesar de a gente ter percebido os primeiros grandes imigrantes estrangeiros terem chego ao Brasil e também transformado-se numa grande classe da elite ou parte da elite cearense movimentos então são resultado da classe média de um aumento da base da estrutura social e mesmo do surgimento da figura do colonato ou da classe operária quando se trata de movimentos urbanos a gente se refere à classe operária são exemplos de movimentos urbanos que se estendem desde a revolta da vacina no Rio de Janeiro a revolta da chibata também no Rio de Janeiro mais centrada na marinha e os grandes movimentos operários que levariam a algumas leves a mais importante é de 1917 e movimentos no campo que ora também se diluíram entre movimentos grevistas em 1913 movimentos políticos e misturados com questões religiosas no Contestado na região do Paraná e Santa Catarina e em especial os movimentos religiosos de Canudos e de Padre Cícero não só do Sertão da Bahia mas também do Sertão Nordestino o que poderia influir diretamente numa questão de lideranças com grande carisma grandes qualidades que acabariam despertando em populações inteiras ou em parcela de grupos inteiros esse despertar sobre as dificuldades da vida no Sertão do Nordeste com a dificuldade da seca com a dificuldade do solo com a dificuldade geográfica que acabaria se impondo dificuldades expressivamente grandes sobre essa população então você pode printar isso aqui e principalmente observar alguns desses grandes movimentos de caráter messiânico portanto de caráter religioso aqui nós percebemos a permanência ou a presença de dois grandes movimentos o do Paraná e Santa Catarina com uma relação muito mais política e o movimento em si liderado por figuras religiosas e lideranças religiosas populares como foi o caso do Sertão Nordestino além disso grupos que também serão afetados diretamente pelo cangaço que perceba que ele tem relações com o final do Império vão se estender pelas três primeiras décadas da República Velha do século XX e ainda até a primeira década da Revolução de 30 com o início da Era Vargas o cangaceirismo ou cangaço que é um fenômeno que passaria a aterrorizar o Sertão Nordestino dentro desse período de podemos dizer quase 60 anos 60 a 70 anos praticamente uma conta aqui meio de cabeça firmemente combatido pelas forças de segurança estaduais as polícias militares através das suas patrulhas volantes compostas de homens muitas vezes descritos como policiais valentes e destemidos que foram até responsáveis pela perseguição do cangaço no interior do sertão no interior das regiões do ar e do sertão brasileiro o cangaço na realidade que ele tem assim uma história um pouco relacionada ao próprio Ceará mas que ele tem relações até muito mais íntimas com os estados atuais de Sergipe e Alagoas o estado que despertaria o próprio terror o próprio temor sobre o grupo de Virgulino e seus discípulos que teria também como base a figura da sua mulher a sua esposa Maria Bonita seria inclusive nessa região entre o Vale do São Francisco que mais de uma década o cangaço acabou sendo chefiado liderado por Virgulino Ferreira o Lampião então observe que eles percorreriam em amplas regiões de Sergipe além de mais seis estados nordestinos quando seriam surpreendidos pela volante pelos grupos de policiais militares e morto junto com Maria Bonita e nove de seus companheiros em um esconderijo em um esconderijo em Angico município de Poço Redondo no Vale do São Francisco essa região ela então é importante porque a grota do Angico onde foi a representação do cangaço no nordeste ela partiria de uma das regiões ali da cidade de Alagoas na divisa de Alagoas com Sergipe hoje território localizado onde está a lápide e mesmo as inscrições dos famosos cangaceiros hoje município de Porto antigo município de Porto da Folha e hoje território de Porto Redondo 2020 que acabou completando 82 anos da morte de Lampião e seus discípulos dentro desse conjunto de movimentos que representou a reação das forças de segurança entre a reação contra esses bandos esses grupos armados que ora serviram para espalhar o medo o saque a pilhagem os assaltos os assassinatos pelas regiões do sertão nordestino que despertavam muitas vezes temor e muitas vezes respeito de parte dessa população que muitas vezes até observava ou via no cangaço uma alternativa a essas dificuldades da vida no interior do sertão e que foram o resultado da emboscada que vitimou Lampião e seus discípulos seus nove discípulos ao lado de sua esposa Maria Bonita o hoje município de Poço Redondo no Sergipe então pertencente ao município de Porto da Folha à época representou um dos grandes movimentos que convergiram para o verdadeiro rei do cangaço e que também convergeria para a importância da cidade de Piranhas em Alagoas que seria de onde a história acabaria representando todo esse grande movimento de forças militares estaduais de forças de segurança estaduais pelo quais policiais seriam responsáveis pela perseguição ao bando de Lampião e seus discípulos no Ceará mais precisamente esses grupos acabaram sendo importantes muitas vezes braços armados ou mesmo mecanismos de perseguição de populações de flagelados ora controlando ou ora muitas vezes dispersando essa população que se apropriava de grandes latifúndios então essa diáspora que nós nos referimos aqui inicialmente ela ainda é mais importante porque elas em muitos casos além de se somar a próprias condições da estiagem e da seca elas foram resultados também de muitos coronéis e de bandos de grupos militares armados de poder econômico militar e político mas que muitas vezes também acabavam vendo as oportunidades ou buscando a oportunidade desses bandos armados de cangaceiros de dispersar ainda mais essa população impedindo-os muitas vezes de tomar grandes latifúndios então a questão das secas ela virou não só um problema social mas um problema econômico e sobretudo político que acabou sendo o resultado de iniciativas que foram tomadas e apenas até solucionadas nos primeiros anos da era Vargas com o processo aqui de perseguição de grupos ou mesmo a tentativa de sufocar possíveis levantes como foi o caso do caldeirão de Santa Cruz do deserto localizado na Serra do Araripe que é o que nós vamos tratar logo em seguida dentro desse conjunto de acontecimentos e de fatores relevantes na história especificamente do Brasil e na história do Ceará nesse processo de transição não sai daí que a gente logo logo vai tratar um pouquinho dos acontecimentos que vão levar a revolução de 30 e os conflitos deflagrados abertamente pelo poder político contra parte dos seus inimigos e parte das suas facções ideológicas e políticas até daqui a pouco do Brasil e do Brasil